Charly, Charly, você está aí? Charly, Charly, venha brincar. Charly! Charly, vem aqui! Ah, Charly, sou cuzão! Fala, Bipolários, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Biel Braga e esse é um bipolar. Eu tava no Twitter enquanto, de repente, subiu a tag Charly, Charly pro primeiro lugar nos Trends Topics e eu fui pesquisar quem que é esse Charly, Charly. É um cantor? É um artista? É alguém que morreu? Sim, é alguém que morreu. É um político? Não, é uma entidade demoníaca. Eu descobri que era brincadeira de demônio, isso mesmo, um jogo do... Gente, vai gostar de brincar com um capeta igual vocês gostam, hein? Misericórdia. Fico imaginando esses pastores agora, Silvana Lafaya, Marco Feliciano, vendo agora no Twitter nos Trends Topics, o quê? Brincadeira dos demônios. O negócio é o desafio Charly, 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 um trem sim. Pra invocar uma suposta entidade demoníaca. Aí eu fui pesquisar quem que era o Charly, Charly. Quem que era o Charly, Charly, Biel? Charly, Charly era uma criança mexicana que morreu. Agora o povo fica brincando de invocar... invocar essa criança. O jogo é baseado no jogo do lápis, onde algumas crianças mexicanas usavam muito pra entrar em contato com entidades e coisas parecidas, que eu chego até a coçar quando eu penso nisso, gente. Charly, Charly é amigo, gente. Vamos brincar com Charly, Charly? Charly, Charly é amigo, caralho, gente. Charly, Charly é um demônio... gente, é uma entidade demoníaca. Já fala, não. Entidade demoníaca. Eu louco, me que é entidade, eu já nomei. O homem já diz esse negócio. Entidade demoníaca. Por que não tem jogo com anjo? Eu fico impressionado. Por que não tem jogo pra invocar anjo? Só tem jogo pra invocar o quê? Invocar. Invocar. Invocar o quê? Satanás, demônio. É isso que invoca, gente. Você não invoca anjo, você não invoca Satanás nesse jogo. O jogo tem duas maneiras, ou mais, eu conheço duas que eu pesquisei. Pra começar o jogo, a pessoa deve colocar um lápis, dois lápis, formato de cruz, assim, num caderno, escrito sim, não, sim, não. Aí a pessoa pergunta, Charly, Charly, você está aqui? Charly, Charly, você quer brincar? E a porra mexe. Era mais ou menos o que funcionou com o tabuleiro Ouija. A pessoa usa pra brincar com o que não deve brincar. Como qualquer outro jogo de demônio, você tem que perguntar pro demônio se você pode sair do jogo. Se ele não deixar, você não pode. E aí, a pergunta final é, Charly, Charly, podemos sair? Aí depois tem que jogar o lápis no chão pra quebrar o contato com o Charly. Acabou, meu filho, não quero mais conversar com você. Joga lápis no chão. Vi muita gente fazendo isso nos Vine. Eu jogo, sai correndo, eu jogo tenor. Eu não acredito muito nessas coisas, mas também sou daquele tipo de pessoa que prefere não brincar, que prefere deixar a entidade lá quietinha no canelo. Porque eu não gosto mexida com isso. Enfim, como tudo que é modinho vem pro Brasil, milhares de jovens estão utilizando esse portal para se comunicar com o suposto Charly, Charly, que é o espírito de uma criança, e perguntar pra ele coisas sobre a vida, sobre relacionamento. Tipo, vou conhecer o amor de minha vida, eu vou ganhar na minha cena. Gente, vocês param de brincar com o satanás, sério. Quando eu tô vendo a internet, muita gente afirma ter visto sombra depois de ter brincado com isso, os tênis de casa começar a mexer sozinho, começar a acontecer coisa ruim na vida. Então, o Charly, Charly é uma criança sapeca. Não mexam com o Charly, Charly. Aí o maluco chega lá na escola, e aí cara, tudo bem? Você jogou Charly, Charly? Não cara, o que é Charly, Charly? É o jogo do demônio. Naturalmente, essa prática de ocultismo, que isso é uma prática de ocultismo, levou a ocultistas e exorcistas a alertarem as pessoas sobre esse negócio. Porque de acordo com eles, jogando esse jogo, você tá abrindo uma porta pro mundo espiritual. E isso não é uma coisa boa, gente. Não, não, não. Não. Você tá abrindo essa porta, o que acontece quando você abre uma porta? Pessoas entram, pessoas saem. Não é? Pra isso é como a porta funciona. Aí você abre uma porta pra quê? Pro mundo espiritual. Pro lado ruim do mundo espiritual. Aí o que acontece? Espíritos ruins, entram espíritos ruins, saem. Mas o problema é eles entrar. Sair é a solução. Então, não mexe com isso. Não abre essa porta ali. Por mim, eu não faria isso. Não demorou muito pro meu Snapchat encher de gente brincando com a porra do Charlie Charlie. Pergunta se eu tive coragem de fazer isso. Eu não tive coragem porque eu prefiro não me envolver com essas coisas. Diz aquele cara que tem um tabuleiro rígido dentro do quarto. Super cristão. Enfim, o Charlie Charlie foi uma criança mexicana que morreu de alguma forma que eu não sei, que eu não conseguia achar. Se alguém conseguir, por favor, comenta aqui qual que é a maneira que ele morreu, como que ele morreu, quem que era, quando vivia, que eu não conseguia achar isso. Resumindo, Charlie Charlie é o novo jogo do compasso, o jogo do copo. É a nova brincadeirinha pra invocar espírito que tá rolando agora. Aí pergunta, Piel, você vai jogar o Charlie Charlie? Não, gente. Claro que não. Eu não vou jogar isso porque eu me cago de medo, me cago todo. Cago mesmo. Enfim, gente, eu fiz esse vídeo só pra tentar explicar pra vocês, pra quem tá perdido aí, sobre o que é essa porra de Charlie Charlie, quem é Charlie Charlie. Fiz esse vídeo só pra explicar pra vocês rapidinho. Se você conhecia a história, comente aqui embaixo o que você sabe sobre a história. Se você não conhecia também, comente aqui o que você achou sobre o jogo, sobre quem tá jogando esse Charlie Charlie. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui porque tem vídeo toda semana. Já deixa seu like aqui pra ajudar, porque incentiva bastante a continuar gravando vídeo. É isso aí, agora você faz o que você quiser, cara. Se o jogo é o Charlie Charlie ou não. Eu não sou responsável por isso. Mas depois não vai avisar porque eu não contei o que é a porra do Charlie Charlie. Tá? Juízo pra vocês aí e bom jogo.